Olá gente, tudo bem com vocês? Está tudo bem? Comigo também? Está tudo bem? Eu espero que com você esteja, né? Vamos levando a medida do possível, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ajuda a levar. O vídeo de hoje, gente, é sobre a arrumação na geladeira, aquela organização legal, estava pedindo a minha. Procurei um lugar aqui na minha cozinha, para ter uma luz natural, porque estamos um dia nublado, mas mesmo assim eu vou tentar gravar um que vamos ser feliz. A gente foi no mercado hoje pegar umas promoções, meu foco foi legumes, foi fruta, e pegar o que estava assim, bem na promoção. Peguei também, é, perdão, peguei também mistura, pego mistura quinzenal, né? E já temos aqui, gente, uma linguiça de costela e bacon, aqui no interior de São Paulo tem bastante, essas linguiças, hum, que delícia. E vou fazer uma saladinha de tomate. Gente, meu foco foi ir no mercado, porque eu preciso organizar urgentemente essa geladeira, percebam que está seco, zerado o meu estoque de legumes. Gente, eu já estava passando um sufoco aqui em casa. Então, agora eu vou guardar e organizar as misturas no congelador e dar uma catada em tudo isso daí, porque está precisando, está gritando. É vida real que fala, meninas. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Manchinhas ali, gente, de escorrido, essa geladeira é de segunda mão, então eu já peguei ela assim. Então não sai, tá bom? Já taquei até cloricando. Se tiver alguma dica, me avisa aí. Gente, parece que não, mas olha que sujeira nessa parte aqui das garrafas. É o lugar que mais sujeira da minha geladeira é ela e a parte da horta. Não vai caber tudo, gente. Deixei as bananas da terra ali, couve já picada. As coisas que eu vou manusear mais fácil, pimentão. E deixei os mais pesados aqui dentro, que é tomada. Olha só! Gente, tudo clean! Como faz diferença a organização. Coxinha que eu vou fazer na janta, a parte da horta está uma organização. Meus ácidos de passar no rosto fica aqui, né? Alho e cebola já começado e picado ficam aqui. A parte também de maonésia, mostarda, condimentos, enfim. Temperos também à mão, tá fácil. E minhas águas. E agora vou organizar, gente, essa cozinha, esse chão. Vamos acompanhar e já finalizar esse vlog. Esse vlog não, esse vídeo. Bora lá, porque faz uma meleca no chão. Já pra cima, já vou tá passando o pano. Limpei lá em cima dela, troquei o pano que tava empoeirado. Limpei ela por fora. Olha que brilho da hora que ficou. Tô tirando agora pó aqui de cima, que todo dia tem que tirar. Muita poeira. Meu esposo já almoçou, eu ainda não, porque eu tô na correria. Tô colocando as coisas no lugar, vou lavar a louça. E pronto. Só esticar as canelas no chão, no chão não, no sofá, e ficar de boa. Se bem que tem hora que fica esparramada no chão também, mexendo o celular. Se bem que tem hora que fica esparramada no chão também, mexendo o celular. Se bem que tem hora que fica esparramada no chão também, mexendo o celular. Tchau. 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 Cozinha limpa. Tudo nos conformes Muito obrigada por acompanhar mais um vídeo Fique com Deus, até a próxima Bye Tchau